Você não tem granada, né? Se tivesse uma era fácil sim acertar ali. Ah lá, ele deu a cara de novo. Ele não vai sair dali. Não, faz diferente. Tira a mira. Agora vai, agacha. Não, sem a mira. Tipo, você agacha, cola na parede, aí você olha em terceira pessoa. Ele abriu a porta. Olha lá, abriu. Tá aí, na frente. Subiu a escada. Abre essa porta e vai pra frente. Faz isso. Ah não, vai vir um negócio. Vai vir agora. Ele vai mirar daquela rodinha, né? Olha lá, eu acho que ele tá lá. Não, fica aí que ele vai ter que sair. A hora que ele sair, é fácil de pegar. Se tiver dentro da área. Olha lá. Falei? Eu consegui 9 nesse servidor aí. Quando eu tava no solo lá. Só que agora tá esquisito que eu atiro. Não pega, parece. Esse final que os que sobram são mais pertinho. Eles não são tão lernos não, os que sobram aí. Só falta você e mais 3. Uma dupla e meia. Olha bastante pros lados que sempre vem coça esse final aí. Esses carinhas aí são espertos. Só pro final. O resto do jogo eles são lernos. Ah lá, eu já te vi. É, ou foi aleatório. Ele te viu. Acho que foi aleatório. Esses aí estão espertinhos. Ai! Falta só o último. Falta só o último. O da granada. Não, mentira. Falta mais dois. É o da granada e o time dele. Ele tá lá atrás da árvore, eu acho. Eu tô observando os caras aqui. Não, é dois caras, só uma dupla. É você e uma dupla. Levanta, levanta. Levanta atrás da árvore. Olha só em terceira pessoa agora. Só assim, isso. Aí se ele aparecesse... Por isso que eu falei pra você olhar assim. Que se o outro der volta... Você tem bastante kit? Se você tivesse, dava pra deixar eles morrer pra essa árvore aí. Vai vir, vai. Ih, agora vai dar muito dano. Não vai dar tempo não. Tá aí. Faltou ser... Faltou ser... Faltou ser...